E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez é rapaziada, eu tô trazendo pra vocês mais um jogo de sobrevivência que lançou esse mês, tá? No All Today, tá? Nenhuma maneira de morrer, a tradução que eu fiz foi esse nome aqui em português, tá? O jogo tá topzera demais, aqui tem a parada da engrenagenzinha ali, só tem em inglês e russo, tá? Esses jogos geralmente são feitos na Rússia, tá galera? E aqui tem o 60 FPS, muito bom, tá galera? Vamos botar na qualidade, com gráfico melhor aqui, beleza? Vamos fechar aqui e vamos entrar no jogo, vou botar, vamos continuar aqui, porque eu já abri o jogo, tá rapaziada? Eu dei uma jogada, de instalei pra começar novamente com vocês, tá? Ó, aqui já abre aqui, cara, você sai de dentro dessa caixa aqui galera, sei lá, parece que é um elevador, uma parada doida aqui ó Vamos clicar que vocês abrirem aqui ó, é bunker, tá galera? É o bunker, agora esse bunker aqui eu não sei se ele, é, deixa eu, vou botar aqui, ah tem a pistolinha, vamos usar pistola logo de cara, pistola logo de cara Eu não sei se esse bunker aqui é um armazém nosso, tá? A gente constrói esse bunker aqui, pra poder ter acesso a alguma coisa, a não ser ainda, tá? Tem preciso desses itens aqui, a gente vai coletar ainda esses itens, beleza? Aqui a mecânica é a mesma, quem joga LSD sabe como que realmente funciona, tá? Beleza? Tá mandando a gente abrir aqui, galera, vamos abrir essa caixa aqui ó Ó, bastante coisa na caixa, tá rapaziada? Bastante coisa na caixa, ó, conseguimos essa paradinha aqui ó, que é uma das peças que precisa pra abrir ali ó Vamos jogar pra lá essas paradas aqui galera, vamos jogar pra lá essas paradas aqui, comida, pá, não sei o que lá Tá vendo aí ó, uma das peças que a gente precisa pra fazer o nosso bunker, tá? Então possivelmente a gente vai usar de madeira, esses outros dois itens aqui de baixo aqui, a gente tem que ver onde que a gente coleta, tá rapaziada? Vamos ver aqui ó, a casinha aqui ó, é o mapa das construções aqui ó, topzera demais Mas aí aqui tem as bancadas né galera, aqui tem a parte dos baús e aqui parece que é uma parada de enfeite né galera, parada de enfeite Isso aqui é o rádio tá galera, isso aqui é o rádio ó, beleza? Vamos pegar essa parada aqui ó, a parada aqui beleza, show de bola Aí tem a caminha aqui ó, a portazinha aqui, cara o jogo é a mesma mecânica do LSD, muito bom tá galera, muito bom Vamos pegar aqui ó, isso aqui é pra, ah, peguei um bagulho ali no chão ali, peguei arame né galera, arame Aí aqui tem essa bancada aqui cara, essa bancada aqui ó, é a bancada completa aqui pra você fazer o seu rádio tá galera? A gente não sabe como realmente funciona o rádio, vamos ver aqui a parte de craftzinha aqui pra gente construir as paradas aqui ó Ó rapaziada, tem bastante coisa hein, tem bastante coisa aqui ó, vai passando aqui pra gente poder ver Vamos ver a quantidade de itens que tem pra gente poder, rapaz olha essa bala aqui, tá doido moleque Tá bolada hein, vamos lá rapaziada, vamos lá ó, caraca é muita coisa cara, é muita coisa Dá pra você ir aqui ó, selecionando de acordo com o que você quer craftar, tá rapaziada ó, tá vendo aí ó Caraca não rapaziada, ó que doideira rapaz, muito top mesmo cara, essa bala aqui me deixou doido mano Rifle de cartridge, ah não sei ler aquela parada ali não, beleza, tá maneiro, aqui são as paradas que você bota pra reforçar sua base Muito da hora mesmo tá galera, aqui é a mochila, a parte da mochila, já estamos com a mochila aqui ó Tá vendo aí, o personagem aí ó, é meio cartoon né galera, é meio cartoon Vamos ver aqui ó galera, tem umas paradas pra poder pegar, vamos ver como é que a gente pega as paradas Aqui ó galera, largo aço Já era, capotou, capotou A gente pega aqui ó, da mochila, o verdinho a gente joga pro outro lado tá rapaziada Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui tá Vamos ver se a gente acha mais alguém aqui Maneiro é aqui ó galera ó, ó, tá vendo ó, aqui embaixo aqui ó Você coloca sua arma ali e você troca ela de boa tá Você pode botar aqui recursos de De armas e recurso de É, remédio, essas coisas né, pra se curar É muito da hora cara, achei o joguinho muito interessante tá galera Achei o joguinho muito interessante, vamos ver aqui que a gente consegue pegar aqui ó Beleza, já capotou, ele tem a mão o que? Sei lá mano, sei lá A parada é meio estranha galera, a parada é meio estranha aqui Muito da horinha mesmo tá rapaziada ó Esse daqui já tem mais vida cara, ó É um zumbi meio diferente né rapaziada, um zumbi meio diferente hein Está maneiro, pega aí as comidas aqui ó, show de bola Vamos fazer o seguinte cara, vamos guardar isso aqui lá na nossa Ah, vamos clicar aqui lá, não dá pra clicar no mapa O que que é isso aqui? Tem uma plantinha aqui, o jogo cara, pra quem já é acostumado a jogar sobrevivência Esse jogo aqui é muito fácil cara, muito fácil, tem uma portinha aqui Vamos botar as paradas tudo aqui dentro galera, vamos botar as paradas tudo aqui dentro aqui Pra gente poder ir lá fora, tá galera, vamos lá fora Isso aqui é o que galera, vamos pegar essas paradas aqui E vamos jogar, e vamos Bateria fraca galera, bateria fraca Já já vou conectar aqui pra gente poder fazer, botar ele pra carregar Tá maneiro, vamos jogar essa parada pra cá E é mais ou menos isso aqui, vamos fazer o seguinte Vamos lá fora galera, pra gente ver o que a gente consegue aqui ó Tem negócio de mochila aqui ó Ah, tá mandando comer ó galera, tá mandando comer Isso aí galera, isso aí Vamos lá fora pra gente ver como é que é o mapa lá fora tá A gente não viu aqui as partes da loja né galera A parte da loja popular aqui ó Tá vendo? Mesma coisa, mesma mecânica do last day ó Muito top Olha isso Money Tá, é um jogo sensacional galera Ah, e aqui tem negócio pra você pegar diariamente Tá vendo aí ó O calendário pra você pegar as paradas diárias E aqui tá o seu inventário Tá galera, aqui tá o seu inventário Vambora Vamos pra lá pra gente ver como é que funciona O gráficozinho da hora cara O gráficozinho da hora que é isso aqui ó Beleza, tem um eventozinho aqui pra gente Tem que só achar aqui o eventozinho aqui ó Ó rapaziada O mapa ainda tá muito pequeno Tá rapaziada, o mapa tá muito pequeno Nós temos isso aqui ó galera Abandonado A gente vai ter que, vamos aqui nessa parada aqui pra gente ver Vamos aqui ó Mesma mecânica de mapa tá Mesma mecânica do mapa É O pessoal tira muita ideia em cima do last day né cara Que é o jogo de sobrevivência Ó, pega ele ali ó galera ó Boa Dois teco, teleco, teco na batida do maneco Tá maneiro, pegamos aqui ó Boa Ó quantos caixotes tem aqui galera Ó quantos caixotes tem aqui ó Cadê? Aqui ó Hummm Tá vendo aí rapaziada? Ó Pega desse candango aqui Caído aqui ó Beleza Tem outro Tem outro aqui ó galera Tem outro caixote aqui E tem um maluco caído ali galera Tem um maluco caído ali ó Ó Tem um maluco caído aqui ó Cadê? Pegamos aqui Achou? Pegamos tudo aqui desse caixote Pegamos tudo do caixote Tem outro caído aqui rapaziada É um eventozinho tipo do avião né Tipo do avião Pega aí Caraca rapaziada Não dá pra pegar Tá vendo? Porque a gente tá lotado de coisa aqui ó Vamos jogar essas paradas pra lá Cadê? Vou jogar cigarro pra lá Vou jogar água pra lá Vamos pegar aqui Isso aqui é o que? É arma galera É arma boladona hein Arma boladona Joga água pra lá Joga pra lá Vamos jogar essa madeira pra lá também Que depois a gente vai pegando as paradinhas ali Tá rapaziada Esse cara aqui nós já pegamos dele Já pegamos dele Ele tem essa Ó rapaz Acampamento mesmo tá É um acampamento mesmo ó Sensacional Joga essa bota pra lá Isso aqui ok Isso aqui é pra gente usar Vamos usar logo de uma vez A gente não vai perder tempo aqui Tá rapaziada Ó Tem outra casinha aqui Caraca o joguinho tá interessante Cara O joguinho tá interessante Papel higiênico mano É Papel higiênico Vamos olhar Tem outro bagulho aqui Não é baú né O canto Caraca rapaz É muita coisa galera É muita coisa aqui de arma aqui Vamos passando aqui ó Tem mais caixote aqui Tem um cara caído Beleza Agora tem o carro da polícia Tem carro da polícia rapaz Olha isso Tá doido moleque Deixa a lâmpada ali Pega isso aqui Pega essa arma bolada E também o acampamentozinho aqui É pequenininho né rapaziada O acampamentozinho aqui é pequenininho Esse caixotinho aqui a gente já pegou Ah não Já pegamos aqui ó Pegamos Pegamos Colocamos ele aqui Mesmo passando pra lá Pra gente poder ver Vou ter que fazer duas viagens né galera Porque encheu minha vida tá Ó Essa peça aqui ó Eu acho que é uma das peças Pra gente construir aquela parada lá do carro Tá rapaziada Eu acho que é uma das peças Pra gente construir lá Vamos trocar aqui pela pilha Tá vendo Vamos trocar aqui pela pilha Vamos pegar aqui ó Papel higiênico não dá pra pegar Papel higiênico não dá pra pegar Então rapaziada Deixa uns comentários O que vocês acharam desse jogo aí Eu achei ele bem interessante Cara Achei ele bem interessante Principalmente porque o jogo lançou agora Dia 4 Ele lançou agora dia 4 de agosto Tá Então ó Brota aquele like aí Se inscreve no canal Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau